Olá, Nação Ringe, tudo bem com vocês? Um vídeo aqui improvisado, tá? Eu não queria fazer esse vídeo dessa maneira, eu peguei o celular de qualquer jeito, liguei aqui para gravar com vocês, porque a ideia desse vídeo era fazer ele com mais cuidado, juntamente com a Ana, a gente tem um roteiro, algo mais elaborado, mas eu achei que era necessário fazer esse vídeo hoje, porque estão acontecendo várias coisas na internet, vários comentários, e muita gente veio procurar o Mega Power Brasil a respeito do filme, de Power Rangers, se vai ter uma sequência ou não, então eu acho melhor a gente comentar logo o que a gente acha, o que foi noticiado, o que foi divulgado, faz alguns meses que a gente não comenta nada do filme, acho que tem uns 4 meses que a gente não posta nada aqui no canal sobre o filme, porque também não saiu absolutamente nada relacionado, a gente não sabe se vai ter sequência, se não vai ter sequência, porque realmente está tudo muito quieto, e isso está deixando muita gente inquieta, principalmente eu e a Ana, e com certeza vocês também, porque a gente está esperando que a Lionsgate e a Saban tenha alguma resposta, porque está muito chato isso, é preciso que tenha resposta, é preciso que dê um feedback para quem está aguardando, porque esse silêncio está de matar, e porque esse vídeo hoje, exatamente hoje, e desculpa pela iluminação, viu pessoal, eu tive que improvisar aqui de qualquer jeito, nem fiz a barba, nem arrumei o cabelo, nem absolutamente nada. O que acontece é que essa semana, vários sites americanos noticiaram o que a gente já tinha comentado no site em setembro, que é sobre o logo do filme de Power Rangers, que a Saban não renovou o registro, tá? Esse logo, que é o logo que aparece no filme, não é o logo tradicional da série, que também está inspirado, e a gente vai comentar sobre isso, tá? O logo do filme não foi renovado, ele tinha sido registrado ano passado, tá? E não foi renovado esse ano, inspirou em agosto, mas se você quiser, por exemplo, pegar esse logo para registrar, você não consegue, porque ele ainda está bloqueado para registro, ou seja, possa ser que a Saban recupere ele de volta. O logo em questão, que não foi renovado, ele dizia a respeito de filmes, aparições de elenco, ou seja, sobre o longa-metragem, mas esse logo também está sendo registrado, ainda está em registro para vários produtos, brinquedo, camisa, boné, o que significa que a Saban e a Lionsgate ainda têm interesse, sim, em vender alguma coisa relacionada ao longa-metragem. E o que acontece é que muitos sites estão divulgando, sites aqui do Brasil e sites de fora, que o filme foi cancelado, porque o logo tipo não foi renovado. Gente, calma, calma, tá? Eu sei que é difícil a gente confirmar se vai ter um segundo filme ou não, tá? Porque está muito quieto e o filme teve realmente uma arrecadação abaixo do esperado, ele arrecadou apenas 142 milhões de dólares para um orçamento de 100 milhões, mas esse lance de ter uma marca, ou melhor, um logo não registrado, não significa que não vai ter uma sequência. O que acontece? A marca Power Rangers está registrada, a marca Power Rangers. O logo, que é a arte, ele bonitinho com raio, esse não foi renovado. Ou seja, possa ser que a Saban e a Lionsgate criem um novo logo para uma sequência, ou que realmente tenha sido cancelado. Então a gente não tem como afirmar isso, não tem como bater um martelo e dizer, não vai ter o segundo filme. Eu, Rafael, acredito que não terá um segundo filme, não por conta desses motivos, tá? Mas por conta realmente da baixa recepção do longa-metragem, teve críticas mistas, né? Teve gente que não gostou, teve gente que gostou, mas eu acho que o dinheiro realmente impera, é mais importante. Apesar de ter tido ótimas vendas em home video e brinquedo. Eu não sei o quanto isso significa para a Lionsgate, que não está familiarizada com esse lance de brinquedo e filme ao mesmo tempo. Em adição, uma coisa boa, não sei se é boa, porque também não significa muita coisa para mim, né? É que o site de Power Rangers, o filme Power Rangers Movie, ou melhor, o Power Rangers.movie, ele foi renovado pela Lionsgate, tá? O registro era até 2025, que a Lionsgate estendeu para até 2027. Não sei o que significa, tá? Possa ser que ele só use para vender os DVDs, o filme em plataforma digital, deixar aquilo lá no ar para quem quiser acessar. Ou possa ser também que eles estão interessados em dar continuidade com o filme. Isso só o tempo vai dizer. Por enquanto, não tem nada confirmado, absolutamente nada. A Lionsgate não se posicionou, a Saban não se posicionou, nenhum veículo que seja relacionado a Power Rangers se posicionou a respeito de um segundo filme de Power Rangers. Então, a gente tem que esperar. Até a gravação desse vídeo, não tem absolutamente nada. Possa ser, tô falando que possa ser várias vezes, né? Pode ser que aconteça assim a sequência. Pode ser que também seja cancelada assim que eu lançar esse vídeo. A Lionsgate postar no site deles, ó, não vai ter o segundo filme. Mas, por enquanto, até a gravação daqui, nada foi confirmado se vai ter ou não. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica no botão vermelho, clica no Power Sino para receber notificação. Assim que você vai vir de novo, deixa sua curtida, o seu like é muito importante para a gente. E segue o Mega Power em todas as redes sociais, tranquilo? E, ó, só lembrando que esse não é o vídeo da semana, saiu o News na segunda. Esse é um videozinho extra. O vídeo da semana vai sair ainda e vocês vão gostar. Tenho certeza absoluta. Nos vemos no próximo vídeo e que o poder o proteja. E aí Se inscreva no canal.